Pessoal, estamos aqui na capital do Cambódia, que se chama Phnom Penh, é um pouco complicado mesmo pronunciar o nome dele, já perguntei várias vezes como é que pronuncia o nome da capital, mas é assim mesmo que se chama Phnom Penh, é uma cidade que não é tão visitada assim quanto a outra que a gente foi, que se chama Sien Réap. Sien Réap é muito famosa pelos templos, aqui a capital é o centro econômico, político, é o lugar que as coisas acontecem para o desenvolvimento do país em geral. Nós saímos da ilha Koron, Samloen, pegamos um ferry, depois pegamos uma van por seis horas até chegar aqui na capital, foi um pouquinho cansativo, mas vale a pena estar aqui e conhecer um pouquinho. Isso aqui é bem diferente, aqui o centro da cidade é bem diferente do que a periferia ao redor, então vale a pena. É, assim que a gente chega aqui de van, ainda tem um impacto ainda no meio do interior, você vê muita terra, muita gente humilde, pobre mesmo, muita gente que não tem tantos recursos e você vê muitas ruas não pavimentadas também. Então quando você vai chegando no centro, que é onde a gente está agora, onde tem uns palácios, monumentos, você tem acesso a coisas, digamos, mais bonitas. Você vê ao longo da, de toda via, de todo o trajeto que a gente fez até aqui de van. Uma coisa boa que tem aqui, que a gente, pra mim pelo menos, né, é diferentes tipos de comida, né, não é só a comida do Cambódia. Você encontra um café da manhã americano, que é composto de ovos, torrada, salsicha, batata também, eles chamam de hash brown. Tem dominos também, né, eu comia bastante lá na Austrália, minha queridinha, entre outras, né, KFC. Muito importante isso. Então dá uma diversificada, que eu já tava, né, ficando embolgada de tanto fry rice, o arroz frito deles, né. E noodles. Nossa, merda. E noodles. E noodles, né. Então é bom, a comida tradicional, a gente tava até um pouquinho com o estômago bem sensível, né. Então voltar pras comidas que a gente tá habituada é muito importante. Falando em comida ainda, só pra finalizar essa parte de comida, porque me atacou um pouquinho o estômago essa culinária cambodiana. Eu gostei bastante, é um tempero bem diferente, as sopas, mas de uma forma geral, eles colocam bastante tempero, bastante pimenta em todas as refeições. Qualquer prato, mesmo que seja um prato ocidental, um macarrão, uma bolognese, alguma coisa, eles vão colocar bastante tempero e um pouquinho de pimenta o tempo inteiro. Então a gente encontrou ontem uma pizzaria, um risoto. O risoto, o que você achou? Tradicional da Itália, pizza margherita, assim, fininha, jeitinha da Itália, jeitinho de Nápoles, assim, ó. Digna de uma pizza napolitana. E o risoto também, um risoto sensacional, muito gostoso. Então a gente vai deixar até um link aqui embaixo, a gente não tá ganhando nada com isso, não é nenhuma promoção deles, paga, nenhuma parceria. A gente vai divulgar mesmo, porque gostou mesmo, gostou bastante o que a gente comeu lá. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, se você vier não bem, com certeza é uma pizzaria que você deve experimentar. Se você quiser fugir um pouquinho da culinária local, claro. Olha só, a gente entrou aqui numa pagoda, aqui em Phnom Penh. Tava aberta, não tem nada, informação nenhuma de ticket, ou de turismo, não tem nada de informação aqui de funcionário. Só tem uns tuk-tukes que ficam na frente, normal, oferecendo tour, guia, pago, enfim. A gente entrou aqui na pagoda e vai mostrar um pouquinho pra vocês como é aqui dentro dessa pagoda em Phnom Penh. Olha que lindo lá, que lindo. Tem que deixar os chinelos aqui fora, que não pode entrar com nenhum calçado e nem com nada na cabeça. Pessoal, o nome dessa pagoda aqui. Ela se chama Onalon Pagoda. Como eu falei antes, não tem nada pra pagar, você não paga nada pra entrar, é totalmente gratuita. E vale muito a pena porque é linda, é lindo o lugar. Você pode seguir pela costa, aqui do Rio, próximo ao Palácio Real. E seguindo direção ao norte, quando você chega no Palácio Real, você tem acesso a essa pagoda aqui. Você consegue chegar até ela e muitos outros pontos turísticos aqui da capital do Camboja, que é Phnom Penh. Saindo da pagoda, aqui em Phnom Penh, já atravessando a rua, a gente vai de cara com o Tom Lesap River. É esse rio aqui. Lá do outro lado, é um rio bem grande, tá? Bem, bem grande. Eles têm alguns passeios, você pode ver ali um barco de turismo. Tem transporte, claro, transportam muita coisa aqui nesse rio. E lá do outro lado é o tão famoso, começando lá atrás, você pode ver, não começando, mas passando lá atrás, você pode ver o famoso, conhecido rio Mekong, que corta todo o sudeste asiático, praticamente todos os países. Passa pelo Laos, Tailândia, Cambódia, Vietnã. A gente tá aqui no mercado central. A gente chegou agora e a gente pensou que ia ter alguma coisa pra comer aqui. A gente não encontrou ainda, mas a maioria das coisas que tem são bijuterias, são souvenirs, são camisetas, roupas. Pra entrar nesse mercado aqui também não paga. E a gente tá procurando aqui um lugar pra comprar uma água, porque a nossa água acabou rapidinho. Tá bem quente. Uma dica que eu já dei, se você viajar por Phnom Penh ou qualquer outro lugar do Camboja, sempre tem uma canga ou algo pra cobrir. E também sempre beba muita água, porque é bem quente aqui, bem abafado. Média, no mínimo, 30 graus aqui de dia. Aqui tem tipo um mercado do peixe dentro desse mercado central aqui. Peixe vivo aqui, ó. Se encontra lagosta ali também. Meio estranho, né? O peixe pulou ali, hein? Tá fugindo da água. Aqui tem mais comida, aqui tem alguns caranguejos também. Aqui parece ser lagosta, não sei que bicho é esse aqui. Também tá vivo. Ali, se não me engano, é ostra. Aqui é ovo bem fresco também. Esse aqui parece ovo de avestruz. E aqui é a parte de comida em geral. Além de peixe que tem ali, aqui tem frutas. Se a gente entrar um pouquinho mais ali, tem muita gente comendo de tudo aqui. São chamadas comidas de rua, aqui de Phnom Penh. Aqui alguns doces também. Aqui eles gostam muito de tomar esses sucos feitos, caseiros, né? São vários tipos de frutas. Tem a fruta chamada rambutã. Tem outros tipos de frutas que eles fazem. Fazem na hora e colocam aqui pra congelar. E vendem em vários tipos de feiras. E aqui os famosos noodles. Biosas também, o pessoal comendo aqui. Pessoal, só lembrando que tá bem quente aqui. Tá bem calor. Então, imagina essa comida aqui fresca, nesse calor. Eu acho que não bate muito bem no estômago, não. Mas, se você vier aqui e dá pra Phnom Penh, você pode experimentar e me falar depois se você sobreviveu bem a essa comida ao ar livre. Então, pessoal, esse aqui é o nosso final do vídeo, tá? A gente tá aqui no lugar que a gente encontrou pra comer. Preço bem pronta. Comida parece boa. Tá experimentando aqui. O tradicional noodles com ovo. Minha comida, enquanto não chega, já vou dando tchau pra vocês. Espero que tenham gostado do nosso vídeo aqui, que não tem. Com algumas dicas. Vou deixar alguns links aqui embaixo pra complementar informações. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E eu marcaria o sininho, ativar, pra receber todas as notificações pra quando tiver vídeo. Então, até breve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.